E pague cada centavo Blaze Toma fraude Toma fraude Um golpe gigantesco Pra roubar dinheiro de pobre Blaze É fraude É um grande golpe Orquestrado por uma empresa Pra roubar dinheiro de pobre Quem é o duro da Blaze? A resposta nessa pergunta Pode solucionar a crise do mundo A verdade sobre a Blaze E o meu Fiel Fiel Blaze É uma fraude Eu ganho dinheiro Com as perdas das pessoas No site da Blaze Blaze É fraude Eu divulgo a Blaze Como se fosse renda extra Pras pessoas Sim, 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 sim Estou aqui E o outro É Filipe E o outro É Encontrou Que violência Que violência É Que violência Que violência Que violência Violente, violente E não encontro a tia contra brilho Violente, violente Nessas tapas eu não vou deixar ver Eu vou deixar ver Eu vou deixar ver Eu vou deixar ver Mentira de desistir Violente, violente Alê, olha, minhas corajinhas Minhas corajinhas Vocês viram que eu me pedi A paixão na internet A verdade sobre a blaze E o meu canal Mas me pague cada centavo A verdade sobre a blaze E o meu canal Ah, mas que delícia Você vai ter que me pagar Os 20 mil x Hehehe Eu não acredito Eu não acredito A mentira de desistir O que eu vou deixar ver O que eu vou deixar ver E eu vou deixar ver E eu não acredito